Música 2 de novembro de 72 E fiquei até hoje Eu jogava aqui de quase zagueiro e de lateral esquerdo A tendência na vida é melhorar as coisas O Ceará foi melhorar e hoje o Ceará é um time de ponta Não é só aqui, é no Brasil todo Música Fiz amigos, fiz amigos Aliás, eu procuro sempre fazer amigo Entendeu? E isso eu tenho vários aqui É a sensação de você chegar onde queria Porque você consegue reunir o útil e o agradável Você vê o seu time numa primeira divisão É o que todos nós queríamos Quando eu cheguei aqui no Ceará Todo mundo queria isso Queria que o time chegasse na primeira divisão E hoje já está na primeira divisão É o que a gente sofre é isso aí, é torcer Não é só a família não Até meus amigos também Passam a torcer por mim e pelo Ceará A única coisa que eu tive foi a alegria que o Ceará me deu Vários momentos que nós vivemos O momento que eu estava brigando para ser campeão Era treinador E nós conseguimos o campeonato Aí a gente ficou super satisfeito com a conquista Ela carrega mesmo É uma torcida que se faz presente na hora que o Ceará precisa Isso é importante para qualquer time Então na hora que precisa ela chega Isso é importante para qualquer equipe Que queira chegar Até conseguir seus objetivos Sempre, na hora que precisou Eu nunca disse não Eu sou devoto na cena de fato Primeiro que eu nasci em 13 de maio Dia 13 E eu tenho certeza que ela tem Ela não me ajudou Ela tem me ajudado até agora A hora que eu mais preciso ela sempre está junto É como se fosse um filho mais velho Tudo, tudo, tudo E eu trato o Ceará como se fosse um filho mesmo � rel參na-se Eu sou te amo Eu sinto um filho mesmo Eu acho que eu não sou um filho peace Porque eu acho que meus amigos Eu sou eu Eu sowie falo Alessandro Tchau, tchau.